Abraço para você ligado na Criativa Online, em cidade de São Miguel das Matas, estamos na Secretaria Municipal de Educação para bater um papo com a Diana Mello, é professora formadora, doutoranda pela FACED lá na UFBA e tem um orientador que é nada mais, nada menos que uma sumidade neste cenário, que é o professor Dr. Roberto Sidney e ela vem falar um pouco sobre esse trabalho aqui em São Miguel das Matas, quando a Secretaria Municipal de Educação tem se despido e tem buscado, por que não dizer assim, colocar à disposição de todo o trabalho que ela pensa desenvolver com relação a essa avaliação institucional, que é um desafio. E primeiro eu te pergunto, já te agradecendo por essa atenção, que impressões tu tivesse deste primeiro contato com os profissionais da rede municipal aqui de São Miguel das Matas. Um abraço, boa tarde. Boa tarde. Olha só, eu sou uma andarilha da educação, né? Então eu me chamo, eu me classifico como uma nômade especialmente no estado da Bahia, que é o meu estado, né? Que é caminhando nos municípios que a gente conhece de fato como acontece a educação, né? Então, nesse caminhar que a gente vai vivenciando as experiências com as várias instituições, as várias escolas, né? Os vários sistemas de ensino também, é que a gente vai reconhecendo o quanto de potencial que a gente tem. Então, no momento em que eu fui convidada para vir para cá, para fazer uma discussão sobre um processo que já estava acontecendo aqui, que é um processo que é muito caro a mim, né? Que é o da avaliação institucional, da autoavaliação institucional. Porque eu acredito que esse é o processo que essencialmente traduz de fato o que é o ato de avaliar uma escola, né? De avaliar uma instituição de ensino. Esse movimento que se constitui por quem faz a escola cotidianamente, né? Esse é o principal. Então, quando eu fiz, tanto que na época que eu fiz o mestrado, em 2008, um pouquinho mais atrás, meu mestrado foi em avaliação institucional, exatamente discutindo essa questão. Foi muito interessante para mim constatar uma rede que está fazendo isso, se desnudando, porque o processo de autoavaliação exige essa abertura de espaço para o novo, para o que a gente achava que era, mas que não é, ou que a gente não achava que tinha, mas que tem, né? Então, isso é um movimento que faz com que a gente cresça muito do ponto de vista educacional. Então, eu acho que o município se prepara dessa forma para dar um salto efetivamente de qualidade, né? Porque conseguiu fazer uma parte muito difícil, que é o que eu estava discutindo com os professores, os diretores também, a equipe pedagógica que está aqui, que é tirar para fora do tapete toda a sujeira que a gente tem, né? Mudar os móveis de lugar, é como se a gente estivesse fazendo uma grande reforma na nossa casa. E agora é hora de reposicionar as coisas. Abrir o guardaúpa, colocar tudo para fora, depois ir rearrumando, reorganizando esse guardaúpa. Reorganizando, né? Sabendo que tem coisas que são legais, tem coisas que não são, tem coisas que a gente acha que pode melhorar bastante, tem coisas que a gente acha que tem que manter, como está, que está tudo ajustado, está tudo no limite. Então, isso é muito importante. E até as que não são tão legais, mas que precisam ser mantidas, né? Pois é, também tem isso, né? É fazer essa constatação. Então, a gente tem um enfrentamento hoje, e o meu papel aqui é mais provocar o grupo, porque o grupo já sabe como caminha, né? E já conhece a realidade. O meu papel aqui é fazer essa provocação, é dizer assim, será que é por aí mesmo? Será que não poderia ser por outro lugar, né? Será que está tudo bem mesmo quando esse indicador aponta que está verde? Porque às vezes a gente pensa, ah, o que está verde está ótimo. Verde é sinal de que está bom. A gente tem o verde, o amarelo e o vermelho. Essas três cores. Então, o verde está ótimo, o amarelo é mais ou menos, e o vermelho é perigo. Mas será que o vermelho é que é o perigo? Aí eu estava dizendo para eles, eu às vezes coloco o sorriso no vermelho, porque o vermelho me indica a possibilidade de transformação. Enquanto o verde, eu colocaria uma grande interrogação, porque se eu mantiver o verde como está, será que ele não vira vermelho daqui para amanhã? Então, são essas questões que a gente traz à tona no processo de avaliação, né? Que a rede está se propondo a fazer. Que eles já começaram, deram o primeiro passo, que foi o dia D, que é um dia forte, com uma potência muito grande para chamar a comunidade para dentro da escola. E nesse momento, aí eu quero chamar a atenção da comunidade que esteve na escola, é que a comunidade, ao estar na escola, ela se comprometeu com aquela escola. Então, obviamente, o papel dela não foi só dizer se era verde, amarelo ou vermelho. O papel da comunidade vai se iniciar a partir do momento em que o plano de ação for definido e que as ações tiverem que ser propostas. E cada ator social que esteve naquele momento vai se comprometer com sua parte. O que a professora percebeu desse olhar inicial na manhã de hoje, estamos pouco mais de meio-dia, 14 horas, às 13 horas e mais 32 minutos. Abraça rapidinho aqui, professora. As pessoas estão nos assistindo, André Luiz, a Binha Dias, a Raíssa, a Pathy, enfim, o pessoal nos acompanhando, estamos ao vivo pelo Facebook, desafio é grande. O olhar que teve pela manhã, que olhar teve? Já falou sobre a impressão que tem da Secretaria, naturalmente, que é um desafio, é algo novo. A gente percebe que no Brasil inteiro a rede pública não tem se proposto a realizar essa avaliação institucional. Se avalia constantemente o estudante, o professor avaliando o estudante. Mas que olhar a professora teve dessa escuta hoje pela manhã? O que é que percebeu desses dizeres dos profissionais que aqui estão? Olha, nós estávamos conversando até agora há pouco, paramos agora rapidamente, mas é uma sensação de orgulho por ter realizado esse movimento, de angústia, porque como é que a gente vai fazer da agora por diante, né? Mas uma coragem muito grande. Então, eu sinto no grupo de gestores, de coordenadores, na equipe da Secretaria que está aqui comigo, uma coragem de enfrentar o que a gente vai poder fazer, sabendo que, como eu disse para eles também, para a gente chegar na estrela, a gente não chega rapidamente. A gente tem que subir os degraus da escada que levam a gente às estrelas. Então, uma hora a gente vai chegar nas estrelas, né? Mas essa é uma escada que também é construída pelo coletivo. Não é o trabalho de uma pessoa que vai determinar o efeito final. E para a construção dessa escada, que encaminhamentos serão tirados a partir desse olhar? Bom, aí agora, à tarde, nós vamos trabalhar um pouco com a análise dos resultados, do que eles coletaram. E vamos começar a trabalhar com o processo de elaboração de planos de ação. Serão a piscina agora, tá? Sim. Esses planos de ação, eles vão dar continuidade no processo para serem implementados no ano letivo de 2019 já, porque o de 2018 já está fechando. Então, eles vão implementar algumas ações, o que já for possível fazer a implementação, nesse primeiro momento, caminhando nessa direção, de que nós precisamos pensar sobre regimento, precisamos pensar sobre conselhos de classe, sobre colegiados escolares, conselhos escolares, precisamos pensar sobre projeto político-pedagógico. Então, tem várias situações que estão vindo à tona e que já dão indicativo para a gente de como começar a trabalhar no ano que vem. Então, na verdade, a gente está fazendo agora um planejamento para 2019. E que precisam funcionar para que esse processo de gestão democrática, de fato, funcione como se propõe, né? Se esses mecanismos não funcionarem bem, dificilmente nós teremos, de fato, uma gestão democrática. Exatamente. Exatamente. Então, o princípio básico da gestão democrática é a abertura ao diálogo. Criar esse espaço como foi criado com o dia D da avaliação foi excelente. Coragem da secretaria, você propôs um trabalho desse? Sim. Propôs um trabalho desse aqui? Claro, claro, muita coragem. Muita coragem da secretaria, muita coragem dos gestores que se abriram a essa possibilidade, abriram a escola a essa possibilidade. Muita coragem da comunidade que foi até lá, porque ao se sentir encorajada para ir, também se sente encorajada e se compromete. Atendeu a comunidade e não a convocação, né? Isso. E também, ao mesmo tempo, ela está se comprometendo com algumas ações, porque não vai ser uma ação só da escola, né? A gente sabe que toda instituição escolar, ela tem um entorno, ela tem uma comunidade. Então, essa comunidade também é parte da escola e parte da solução das dificuldades. Tá certo. Bate-papo aqui com a professora Diana Melo, mestranda pela UFBA, pela Faced. Doutora, mestrando o quê? Meu Deus, já passou do mestrado, não é? Já é doutoranda. Doutora já? Pronto, me perdoe, me desculpe. Doutora já em educação. Ela fez o doutorado lá na UFBA. Vamos falar um pouco dessa carreira e desse momento que a gente tem discutido no Brasil inteiro, que a BNCC é a base nacional comum curricular. Desafios são os mais distintos e diversos. Tem uma diferença grande de currículo e base. Base não é currículo. Da mesma forma, currículo não é base, não é? É. Olha só. Olha o desafio, olha o desafio. É que a bola da vez tem sido a BNCC, né? A base nacional, ela ainda está num processo, né? De discussão, de construção, de implementação, de uma série de questões. Pairam sobre as questões relativas à base. Uma série de interrogações. E é importante que a gente entenda isso de uma forma incisiva, realmente. E aí eu vou trazer a fala do meu orientador, então orientador de doutorado, né? Mas o meu eterno orientador, o professor Roberto Sidney, que é um grande especialista da área de currículo e no qual eu me espelhei para estar aqui nesse caminhar da minha vida, né? Por isso que estivemos juntos no doutorado. É que o currículo da escola, ele se faz dentro de cada sala de aula. Através dos atos de currículo. Que são as ações praticadas para que o currículo aconteça. Como ele diz, ações curriculantes, né? Exatamente. Exatamente. Então, cada ator que é um ator curriculante nesse processo constitui atos de currículo a partir das suas experiências, das suas práticas. E esses atos é que, de fato, dão corpo ao currículo da escola. Então, a BINCC está aí hoje, né? Como uma proposta para a gente pensar. É importante, como você disse, entender que a base não é currículo, não é o currículo da escola, né? O currículo da escola, o currículo da rede, ele vai se construir, se constituir a partir dos atos de currículo constituídos pelos atores que estão naquela rede. Então, aqui agora, nós estamos também trabalhando e fazendo currículo, porque nós estamos discutindo sobre ações curriculares que vão se efetivar a partir das atividades que vão ser propostas. Então, nós estamos num processo de repensar currículos, mas não temos ainda um único currículo. Até porque isso não é possível, né? Os currículos, para existirem, eles precisam existir dentro de cada contexto. Então, eu só posso falar de um currículo que, de fato, acontece dentro de cada escola. Senão, eu estou tratando de alguma coisa que eu penso que é currículo. Por isso que a gente tem que dizer, realmente, a base não é o currículo da escola. Nesse momento, o currículo Bahia, a base baiana, foi aberta para a discussão, para receber aí as contribuições, inclusive pela internet. É preciso compreender um pouco mais dessa necessidade de contribuir, de participar desse processo. Não só no que se refere àquilo que é peculiar a cada um, mas, sobretudo, também aos prazos. É preciso pensar sobre os prazos, sobre essa devolutiva que a sociedade precisa ter. Isso, é muito importante isso que você está trazendo. Porque, assim, chama a gente a responsabilidade, a responsabilidade mesmo, de não só falar, mas de praticar. Então, ao ter, eu acho que a base, eu não sei se o currículo ainda está, o currículo Bahia ainda está à disposição para consulta, mas, certamente, é possível que ele seja reaberto. Já foi ontem, né? Fechou ontem, mas a gente, a expectativa é que a gente possa, no momento em que ele estiver no conselho, de repente, haver uma nova consulta pública, não sabemos, né, o que vai acontecer. É importante que as pessoas comecem a exercitar, não só o discurso de negar ou de questionar, mas o exercício de sentar, de ler, de estudar, de compreender e poder questionar e contribuir. Porque, assim, é legal eu olhar e dizer, poxa, aquela casa não está legal. Aquela janela podia ser assim, aquela porta podia ser assada, ficaria melhor esteticamente aquilo. Mas eu não tenho a coragem, ou não tenho a boa vontade, de chegar àquela casa e dizer assim, ó, vamos rever esse projeto aqui, pensar diferente. Então, o chamado à sociedade que a gente tem nesses momentos em que as propostas de políticas públicas são postas em consulta aberta é justamente para que a comunidade contribua. Então, o ponto essencial é essa contribuição. Esse currículo Bahia também vai ser uma proposta curricular, mas proposta que vai ser dialogada com o que acontece na escola, com os atos de currículo, com o currículo constituído pela comunidade escolar. Inclusive, alguns seminários territoriais também já preconizaram e propuseram essa ampliação desse prazo. Um outro desafio é a escola sem partido, que tramita na Câmara dos Deputados e pode ser que venha a ser aprovada da noite para o dia. Esse projeto que tem provocado arrepios, não só na comunidade escolar, mas deve também provocar arrepios na sociedade como um todo, né? É. Sobre esse projeto, eu diria a você que é muito difícil para mim tratar, até pronunciar o nome dessa proposta. Porque o que nós, no campo da educação, chamamos de esse projeto de lei da mordaça, justamente porque o que ele pretende não é despartidarizar, é tirar da escola um componente que é essencial ao funcionamento dela, que é a identidade de cada um que está compondo a escola. Então, a escola sem partido tem um partido. O próprio projeto tem um partido. Ele nega uma partidarização, mas, ao mesmo tempo, ele propõe outra partidarização. Porque não existe essa neutralidade em educação. Não adianta a gente querer dizer que a escola é neutra, que o espaço é neutro. A gente precisa, sim, garantir que os espaços escolares não sejam espaços de exercício político partidário. Mas, dizer que a escola é desprovida de perspectiva ideológica, de perspectiva política, de perspectiva de convivência social, é negar a função da escola. Então, o cidadão é um ser intimamente político, como é que você pode procurar algo? É negar a própria função da escola. Porque a função da escola é justamente, como instituição, agregar essa diversidade, essa diferença social. que está dentro dela. Então, não tem como você dizer isso. Quando eu faço uma escolha sobre fazer uma atividade com o meu aluno ou não fazer, essa escolha envolve uma decisão política, que não tem a ver com o partido, mas tem que haver com a minha história de vida, com as minhas questões em relação a como o sistema está organizado, de que forma eu vejo aquilo. Então, não tem como a gente discutir um projeto desse nessa perspectiva de que ou é assim ou não é. Não tem como. Sinceramente, é uma coisa que eu não consigo. Para finalizar o bate-papo aqui, ao vivo com a professora doutora Diana Ambello, falando sobre a formação que acontece em São Miguel das Matas, formação relacionada à avaliação institucional, relacionada à gestão democrática. A Secretaria Municipal da Educação do Estado da Bahia tem passado constantemente por muitas mudanças. Tem experiência desde a época de AD1, professor AD1, que é da universidade. Fala um pouco dessas mudanças que aconteceram, algumas delas, é claro, para melhor, outras não tanto, mas é preciso dizer sempre que a Secretaria não pode perder de vista nunca do chegar próximo aos municípios, estar próxima dos municípios. Em alguns momentos, me parece que isso não tem acontecido. Olha só, eu estou afastada da Secretaria da Educação, eu fui servidora do Estado até 2011, tive 20 anos de atividade no Estado, fiz um concurso federal e hoje eu trabalho no Instituto Federal da Bahia. Então, estou afastada do ponto de vista de convivência com a gestão. Então, em termos de, por exemplo, dez últimas gestões, como você falou, o professor AD1, eu estava lá presente, o professor Oswaldo Barreto, eu ainda estava, parte do trabalho do professor Oswaldo e o professor Pinheiro eu não conheço. Mas, uma coisa que você traz e que eu acho importante é a necessidade de você pensar que a educação básica ela não pode ser fragmentada. Existe o regime de colaboração, que é um regime que é fundamental de articulação entre Estado e municípios, e esse regime que deve orientar. E a palavra já diz, colaboração. Não é somente impor ao outro, nem também negar o apoio. Então, eu enxergo essa perspectiva da gente trabalhar com o regime de colaboração como uma forma de estabelecer pactos, propostas, programas, e que a gente possa trabalhar juntos. Porque a educação básica é um todo. Ela começa na educação infantil, ensino fundamental, que teoricamente estão na responsabilidade do município, e vai para o ensino médio, que é uma responsabilidade do Estado. Mas o aluno que chega no ensino médio passa pelo município, sai do ensino fundamental? Exatamente. Sai do ensino fundamental. Passa pelo município. Então, na verdade, a conjuntura tem que ser enxergada de forma global. Talvez como aquilo que a gente vem discutindo desde a LDB em 96, que é a criação do sistema nacional de educação, um sistema amplo de educação, em que a gente consiga pensar a educação no país na amplitude, sem fragmentar essa questão do que é do Estado, do que é de... Os planos municipais não deram conta disso. Os planos decenais não deram conta disso. Eu estou falando dos planos municipais, porque os municipais tratam da educação, mesmo aquelas que não são responsabilidade da esfera municipal, mas eles também já pontuam e não deram conta. Parece que não deram conta dessa necessidade. De fato, a gente sente que as coisas ainda têm que caminhar, entendeu? Assim como, por exemplo, as conferências nacionais que a gente teve. As conferências todas vieram discutindo essa questão do sistema. Amanhã começa mais uma, né? Pois é. A Conai propõe amanhã. Vieram discutindo a necessidade da proposição de um sistema nacional. Assim como o Plano Nacional de Educação de 2014, que está em vigência até 2024, que propõe isso. Então, são ações... A readequação do primeiro que foi em 2001, né? Isso. Então, nós precisamos seguir caminhando, né? Eu sinto que a gente precisa também seguir caminhando com ações mais efetivas. É óbvio. Não adianta só a gente seguir caminhando na conversa. Conversar é muito bom. Mas... Colocar a mão na massa. A gente precisa também operacionalizar algumas coisas. A inexistência do PROAM, digo, não a sigla, mas o que propunha o PROAM, já que ele foi agregado, aí parece que é a cópia agora, também tem sido preponderante para que os municípios não tenham recebido esse apoio nessa ação coletiva que deve acontecer entre Estado, Município e União, e nesse caso Estado e Município? Município e Estado. Olha só. Deixa eu te dizer, porque até onde eu estava na secretaria, como eu te disse, eu estava vivendo a experiência com o PROAM. eu coordenava o campo de avaliação e uma outra equipe dentro da própria superintendência que eu trabalhava coordenava o PROAM. A professora Nádia Amado na época. Exatamente, a professora Nádia Amado coordenava o PROAM e eu coordenava o sistema de avaliação. E nós trabalhávamos juntos. É óbvio que o PROAM foi uma grande ação de interlocução e de articulação Estado-Municípios. Eu não tenho como avaliar a situação agora porque eu não estou na secretaria. Então, eu não tenho como, eu não sinto que eu tenho propriedade para tratar da questão. mas, volto a afirmar, essa é uma relação fundamental para a gente que pensa a necessidade de pensar a educação de forma integrada nas suas três etapas. Educação infantil, aliás, né? Quatro. Educação infantil, fundamental, médio e superior. Porque eu acho que também precisamos agregar o ensino superior que faz a formação, na verdade, a gente vai fazer um grande ciclo. Se a gente pensar isso. A educação básica, né? Quando você tem que passar para pensar também, não... Entende? Porque eu formo professores aqui no ensino superior que vai alimentar todo esse processo. Então, a gente tem um ciclo. Realmente, é importante essa articulação e essa interlocução das três esferas para constituir, de fato, um processo educacional que seja de qualidade, que tenha uma política que seja efetivamente voltada para a necessidade mesmo, para as demandas e com a escuta às demandas também, que é muito importante. E que não negue direitos, né? A gente tem vivido momentos difíceis de tantas negações. Obrigado, professora. Professora Diana Mello falando conosco aqui ao vivo na Criativa Online. Estamos agradecendo as pessoas que estão nos acompanhando. Rapidinho, só para falar aqui da Cristiane Bittencudo, do Vande Jesus, da Luciene Araújo, que chegou também para assistir, Reginaldo dos Santos. Obrigado a todos. Obrigado, professora. A disposição sempre que o lugar necessário nesses desafios dessa educação que deve perpassar as quatro paredes da sala de aula. Um abraço. Obrigada a vocês, obrigada a rede municipal, né? O trabalho que vocês estão fazendo é uma gratidão muito grande minha. Eu comecei hoje dizendo ao grupo que eu vim para aprender, porque cada experiência dessa em que a comunidade educacional resolve se desnudar num processo de avaliação é uma experiência de aprendizagem profunda para quem está de fora também, não só para quem está dentro. Então, hoje está sendo um dia, foi uma manhã maravilhosa, está sendo um dia de grande aprendizado para todo mundo e que assim seja por muito tempo. Assim seja, amém. Seguimos juntos, sempre com os pés no chão e o coração onde for preciso. Até a próxima, com a graça de Deus.